Caralho, Gertusele, o dólar da produção de novo tem que aumentar a desgraça. Caralho, Gertusele, o dólar da produção de novo tem que aumentar a desgraça. Caralho, Gertusele, o dólar da produção de novo tem que aumentar a desgraça. Caralho, Gertusele, o dólar da produção de novo tem que aumentar a desgraça. Caralho, Gertusele, o dólar da produção de novo tem que aumentar a desgraça. Caralho, Gertusele, o dólar da produção de novo tem que aumentar a desgraça.